O avião de Santa Catarina Um pouco de futebol, mas não é assim? Tem que estar bem, se me serviu. Um grande, não? Não tem um dia aqui atrás. Se não fica aí dentro, se me serviu. Tem que estar bem as aquelas. Quero ver se. Existem um. Tem que estar dentro da Lonez. Obrigado.